E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal SD Importações Para mais um vídeo da série de Unbox Produto que chegou aqui para mim do site Aliexpress Hoje dia 23 de fevereiro de 2017 E é um pingente e uma corrente que eu comprei lá no Aliexpress E vamos para mais informações aqui do pacote Código de rastreio Não consegui rastrear aqui no Brasil Estou tapando aqui algumas informações minhas Aqui informações do vendedor O vendedor declarou 1 dólar e 75 0,25 gramas E galera, é só isso Informações aqui no pacote Vamos para o produto Galera, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo Quanto tempo demorou para chegar aqui na minha casa E o valor do produto e o link do vendedor Vem aqui um papelzinho O vendedor pedindo as 5 estrelas As tão famosas 5 estrelas Aí como vocês podem ver Em português e em inglês Aqui é só isso Vamos jogar para cá Já abri aqui o produto Já dei uma olhadinha Aqui veio bem embalado Gostei Gostei Uma bolsinha aqui Aqui está o pingente E a corrente Vamos jogar aqui Aqui não tem mais nada Como vocês podem ver Vamos jogar esse papel para lá Aqui Aqui está a corrente Deixa eu dar uma focada para vocês verem Aí Super bonita Um dourado muito bonito Gostei mesmo da corrente Aí Como vocês podem ver E agora vamos para o pingente Aqui o pingente Pesado galera De boa qualidade Gostei mesmo Super recomendo O vendedor galera Vendedor atencioso Demorou um pouco Veio o código de rastreio Não funcionou Não dá barra a estrear Aqui no Brasil Só na China Mas Importante que o produto chegou É isso aí É um vídeo de um box Aqui rapidinho Desse pingente E dessa Dessa corrente Que eu comprei no site AliExpress E galera Quem curtir Esse vídeo Se inscreve no canal Curte E compartilha aí Deixa no comentário aí Ideias para mais vídeos Vídeos de um box Produtos que eu devo comprar E que vocês querem ver Aqui no canal Ok E É isso Valeu Até o próximo vídeo Do canal SD Importações